De manhã, clamo por ti, tua presença é tão notável aqui Eu me entrego totalmente Tente entardecer junto a ti Sinto o amor que invade todo o meu ser Me ensina a ser teu no mundo inteiro E quando a noite vem, seguro estou Guardo tuas palavras no meu coração E quando a noite vem, seguro estou Pra dizer ao mundo todo Jesus, Deus, Deus, Salvador Que morreu e ressuscitou Pra que eu vivesse livre Pra que eu vivesse livre Jesus, Ele, Deus, Ele, Salvador Que morreu e ressuscitou Pra que eu vivesse livre, livre É de manhã, tão por ti Tua presença é tão notável aqui Eu me entrego totalmente Me agradecer junto a ti Sinto o amor que invade todo o seu Me ensina a ser teu Por inteiro Enquanto a noite eu venho Seguro eu sou Guardo tuas palavras no meu coração Enquanto a noite eu Seguro eu sou Pra dizer ao mundo todo Jesus, rei, luz e salvador Que morreu e ressuscitou Pra que eu vivesse livre Pra que eu vivesse livre Oh, Jesus, rei, luz e salvador Que morreu e ressuscitou Pra que eu vivesse livre Vivo, livre Vivo, livre Vivo, livre Vivo, livre Vivo, livre Vivo, livre